Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou da entrega de um prêmio que prestigia o trabalho social de empresas no sistema prisional. A ideia é superar preconceitos e criar oportunidades para quem está nas prisões ou saindo do sistema prisional. Com o reconhecimento trazido pelo selo Resgata, a expectativa é que aumente o número de empresas interessadas na oferta de trabalho para os presos. No dia que nós conseguirmos efetivamente ter penitenciárias em que os delitos, os presos, os detentos, cumpram de acordo com a natureza do delito, você acaba transformando a penitenciária num local, digamos, mais tranquilo, que não seja efetivamente uma escola do crime. Mas quando ele sai, e aqui um cumprimento especialíssimo aos senhores empresários e empresárias que estão admitindo egressos do sistema penitenciário, porque esta é outra faceta do fenômeno social da segurança pública. Se de um lado, repetindo e reiterando o que disse ao início da minha fala, se de um lado você tem a tese da segurança pública como algo para dar tranquilidade à população, de outro lado o Estado, poder público, tem o dever de reinserir o presidiário, o ex-presidiário na sociedade. E daí, não é? A importância extraordinária do dia de hoje, em que os senhores e as senhoras colaboram enormemente para isso. Eu tenho absoluta convicção que esta solenidade, e as solenidades, né? Parece que elas, muitas e muitas vezes, elas não têm significado, mas elas têm uma razão de ser, porque elas servem de exemplificação. O que os senhores fizeram, aqueles que hoje foram premiados, poderá servir de exemplo para todos os empresários brasileiros, na convicção de que eles estarão prestando um serviço social extraordinário. Para o ministro extraordinário da segurança pública, Raul Jungmann, é preciso saber diferenciar os verdadeiros bandidos de presos sem antecedentes ou não violentos. E é dever do Estado ajudar aqueles que podem ser recuperados. Se existem aqueles que são irrecuperáveis, se existem bandidos, se existem criminosos, que a mão do Estado tem que se erguer duramente e puni-los, duramente e puni-los, existem também aqueles que nós podemos recuperar. E nós não podemos perder essa oportunidade. O Brasil hoje tem 726 mil privados de liberdade. Crescimento de 7% ao ano. Em 2019, nós chegaremos à casa, possivelmente, de um milhão de apenados, e hoje já detemos a triste marca de sermos o terceiro país do mundo em termos de encarceramento. Esse encarceramento de jovens que muitas vezes cometeram pequenos delitos e que entram no sistema prisional e que ficam presos para sempre nas suas vidas, aos juramentos das quadrilhas e gangues, isso é um custo que nós não podemos arcar, presidente, que é inaceitável. Nós temos que ter a capacidade de estender a mão e não deixar que eles fiquem definitivamente do outro lado. O presidente Michel Temer quer incluir no orçamento da União os recursos necessários para o pagamento das dívidas não pagas pelos governos da Venezuela e de Moçambique. Dívida de cerca de R$ 1,5 bilhão que o governo brasileiro foi fiador e para isso pediu a ajuda dos líderes da base aliada no Congresso Nacional. Esses contratos foram realizados em governos anteriores e segundo o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, é importante que o Brasil honre esse pagamento para manter a credibilidade perante a comunidade internacional. Nós temos que efetuar esses pagamentos até o dia 8 de maio. O Brasil dispõe dos recursos, mas não existe, obviamente, previsão orçamentária para tanto, até porque se trata de uma inadimplência desses dois países. O não pagamento teria consequências completamente indesejáveis. O Brasil se tornaria até inadimplente perante a Banca Internacional, já que um dos bancos que financiou a exportação desses serviços é o Credit Suisse. E também estaríamos inadimplentes perante o BNDES, que mesmo sendo um banco público, nessa questão é tratado como se fosse da mesma forma que um banco privado. Então, nós temos a necessidade de fazer esse pagamento para que continuemos gozando da... não da fama, da real condição de bons pagadores. E, por isso, reunimos os líderes solicitando que eles motivem, convoquem e motivem os parlamentares para que, na próxima quarta-feira, dia 2 de maio, estejamos todos aqui para cumprirmos com essa missão, que nem é uma missão perante o governo, é uma missão perante o Estado brasileiro, é uma missão perante a pátria brasileira. O ministro do Turismo, Vinícius Lumerts, participou hoje ao vivo do programa Por Dentro do Governo, aqui na TV NBR. Respondendo a perguntas de radialistas do país, Vinícius Lumerts destacou medidas adotadas pelo governo para incrementar o setor e os desafios para agilizar o turismo interno no país. No último ano, quase 7 milhões de turistas visitaram o Brasil e deixaram aqui 6 bilhões de dólares. Toda essa movimentação resultou em um aumento na oferta de hospedagem nas principais cidades brasileiras e gerou empregos. O turismo brasileiro tem um tamanho importante na economia do Brasil. Equivale a 8,7% do PIB e gera mais de 7 milhões de empregos. Além do visto eletrônico que facilita a entrada de estrangeiros no Brasil, o governo quer também estimular o turismo interno. Hoje, 60 milhões de brasileiros viajam pelo país. E o grande desafio é aumentar ainda mais esse número. Isso tudo depende também não só das grandes reformas, mas das reformas do turismo que nós estamos propondo. E todas elas dizem a mesma coisa. Modernização do Brasil com menos burocracia, com mais liberdade para empreender, com mais liberdade para os negócios e que o brasileiro veja as empresas e os negócios da competição como a melhor coisa desse país. Porque é dali que virão empregos, dali que virão as soluções de mercado duráveis. O ministro do Turismo disse também que a prestação de serviços em parques brasileiros pode gerar uma receita de quase 20 bilhões de dólares em 2022 apenas com visitantes estrangeiros. Ele lembrou que grande parte do território nacional é coberto por áreas protegidas e reservas naturais que são pouco exploradas por falta de concessões ao serviço privado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.